E aí galera, eu sou o Nobrega, tudo bem? Vamos ingressar aqui em mais uma missão aqui do Borderlands 3. A gente já tá aí no App 20, esse aqui que a gente tá jogando agora, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí a jogadora, porque o pessoal tá pedindo bastante pra mostrar o personagem que a gente tá jogando. Inclusive a gente deu uma mudada na roupa dela, tá bem bacana, vamos dar uma olhada aí. Galera, essa aqui é a Mose, é a personagem que a gente tá jogando aí, tá bom? A gente deu uma mudada na roupa dela, o cenário vocês podem ver aí atrás, que já tá típico natalino, né? Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos iniciar essa missão aí agora, e ela tá dando o aviso aí, ó. É já, beleza? Partimos! É isso aí, a gente tá saindo aqui do mesmo local que a gente terminou a outra missão, aqui da nave Santuário, tá? A gente finalizou a outra missão, o nome da outra missão era A Joia da Família. Tá? A gente finalizou, a gente acabou atingindo o nível 24, tá? E agora vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui puxar na órbita aqui, pra onde a gente tem que ir, tá? O nome dessa missão agora é Patifaria. A gente tem que voltar lá pra onde o Clay está. Se eu não me engano chama-se Confiança, o nome do local lá. E ele já vai nos dar as instruções aí do que a gente vai ter que fazer agora, tá bom? Seguimos aí. A gente já tá chegando aqui na área aqui, onde o Clay está aqui, vamos ver o que ele vai nos dizer por aqui, pra gente seguir aí pra próxima missão. É isso aí, ó, já tá nos aguardando. Aqui tem muita coisa pra coletar, bastante coisa mesmo. A Confiança, chama o nome do local aqui. Os nós cegos ali, ó, que não ajudam a gente em nada, que vocês viram aí, quem tá acompanhando a série aí, né? É, é isso aí, ó. Então, ele tá falando aqui o seguinte, sobre uns Patifes, eu acho que até por causa desse nome aí, né? O nome da missão, ele tá nos dando uma arma. É uma arma que é o seguinte, ela identifica em algumas áreas, uns locais onde você só vai enxergar com essa arma pela luneta. Então, sem essa arma, você não consegue iniciar essa missão aqui, tá? Vocês tão vendo aí passo a passo, eu tô fazendo uma gameplay bem específica, sem cortes, tá? Bem na íntegra pra vocês. Galera, aproveita aí que o Clay tá dando umas instruçõezinhas aí, que já vai aparecer ali no mapa, naquele local ali. Tem uns marcadores que a gente tem que achar. Compartilha esse vídeo com a galera, deixa esse like maroto aí, vai lá no canal, dá uma olhada nos vídeos que tão muito bons, a série inteira do Borderlands tá lá, tá? E se inscreve no canal, porque ajuda muito a gente aqui a trazer esses conteúdos pra vocês aí. Vão entrar muitos jogos aí, tá? Tamo já dando uma olhada aqui na área aqui no mapa. A gente tem uns marcadores aqui que a gente tem que checar, ó, um, dois, três. Então a gente vai partir pra isso. Essa arma aqui que o Clay nos deu, que tem que identificar os marcadores, eu já vou equipar ela aqui, junto com as nossas armas aqui, tá? Não é uma arma de combate, de autocombate, que vai dar muito dano, mas é uma arma que a gente precisa pra identificar esses pontos. Vocês vão ver aí como é que nós vamos fazer aqui. Essa arma é essencial, sem ela não consegue se entrar em alguns locais e nem fazer a missão, tá bom? Então não deixem de coletar essa arma com o Clay aí na hora que ele for dar ela pra vocês. Então é isso aí. Vamos lá. Nós temos aqui uma área vasta aqui de coisas pra coletar. Eu tô com as minhas armas em ordem e tal, sangue, escudo. Então é mais pra, de repente, se houver um combate mais frenético pela frente aí, pra garantir, tá? Eu sempre faço isso. Tem uns baús por aqui. Vamos dar uma olhada. Sempre tem alguma coisa, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Sempre tem alguma coisa que vai dar pra coletar. Ali eu já vi. Pra lá tem dois armários aqui. Isso aí. Eu coloquei algumas armas dentro de um cofre que a gente tem lá na nave santuário. Então eu tô com bastante espaço no inventário. Dá pra gente coletar bastante armas por aí e depois testá-las, tá? Esse cofre que tem lá no santuário. Uma hora eu vou mostrar pra vocês aí como é que... Onde é que ele tá, na verdade. É bem simples. Chegou, abriu, guarda o que você tem que guardar. Ou pega alguma coisa que você queira também. Tranquilo. Tem mais um baú aqui. Uma caixa de munição e armas. Tá, legal. Eu lembro que... Não, isso aí é pior do que a nossa. Eu lembro que ali dentro tem um baú meio especial do Jacobs aqui. Vamos dar uma olhada, né? Não custa nada. A gente já tá por aqui, ó. É, dando pior do que ela tá. Armas eu não vou coletar aí. Não tá legal. Não é nenhuma arma muito específica. Aqui tem grana. Dois armários aqui. Bacana. Não deu pra coletar nada. Porque a gente já tá bem equipado aí. Então vamos partir pra esses marcos aí. No mapa e ver o que que rola, tá? Ó, tem uma ali pra nossa esquerda. Vamos ver aqui no mapa se ele tá próximo ou não. Ah, não. Um tá pertinho da gente aqui. Depois tem mais um ali na frente e um à direita, tá? Então, ele deve tá no mapa. Ele tá aqui pertinho da gente aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ó, sem essa arma vocês não dá pra ver aquele local onde eu atirei agora. Não é possível ver a olho nu, tá? Vamos abrir e tal. Mais duas armas. Essa tem um dano até legal. Essa aqui não. Deixa eu ver essa aqui. Essa arma que eu tô aqui, eu até gostei dela. Essa também é muito boa, né? É a lendária. Ó, eu coletei... Vamos fazer o seguinte. Eu coletei as duas. Como a gente tem bastante espaço no inventário, bacana. Vou coletar alguma coisinha aqui na geladeira aqui. Balas refrigeradas, como eu sempre digo. Pra vocês, é muito bom. Pra cá, nada. Não, não. Então, já abriu mais marcadores ali no mapa. Ó, de três eu já coletei um. Tá? Faltam dois na ordem aí. Então, tem mais à frente aqui. Eu não vou pegar veículo nenhum. Tá bem perto. Aqui dá pra gente ir a pé. A Tyrin tá falando alguma coisa ali. A irmã Calypso ali. Então, vamos ver aqui. Ó, já tiraram a gente ali. O que foi aquilo? Não tô vendo... Não tô vendo... Colocar até os bichinhos ali. Ó, tão... Ah, os bichinhos tão afetando a gente aqui, ó. Eu nem queria mexer com eles agora aqui. Eu queria mais identificar o... O marco ali no mapa e cair fora. Vamos ver se vai ser possível. Se não, nós vamos ter que... Vamos ter que atingir eles aqui. Não vai ter jeito. Pra limpar a área aqui. Pra gente poder enxergar o... O marco ali no mapa. Pode ser um baú. Pode ser uma área, tá? Nossa, esse ácido aí que eles jogam aí afeta a gente. Vai no escudo. Vai correndo o escudo nosso. Ó lá, ó. Tem mais um ali. Vamos aqui, ó. Esse foi. Eu acho que não tem um ali. Não é pra que a gente tá, mas vamos lá. Se não, ele vai ver a gente. Vai encher o saco. Tá. Agora vai dar pra gente tá... Opa, tem mais um aqui. Ah, eu acabei atirando com aquela mesma arma ali. Até que deu, né? Não, pior que o nosso. Aqui ele tá no chão. Cadê? Onde é que a gente... Ali, ó. Tá ali, onde... Ah, esse aqui que a gente vai ter que enxergar com a... Ó lá, tá vendo? Aquele olho ali, ó. Atirou, já libera. Então, dois de três aí. Ó, aqui é uma estranha. Vamos pegar. Como eu disse pra vocês, tem bastante espaço. Nós vamos pegar aí. Agora vamos partir pra esse terceiro marco ali, ó. Tá um pouquinho mais longe, mas vamos a pé. A gente vai dando uma olhada na área. Apesar que essa área aqui a gente já passou, já conhece. Mas tem sempre alguma coisa pra coletar. Então, vamos lá. A Mose, como sempre, ela dá aquela cansadinha quando ela corre. Não tem jeito. É, na verdade ali. Era um... Três de três. Eu peguei dois de três. E tá aparecendo mais ali também, ó. Já abriu mais um lá. Então, tá. Brejo Âmbar. Esse brejo Âmbar aí é a área que a gente vai ter que entrar. Por aqui, acho que não dá. Não dá pra subir. Vamos ver aqui em cima desse... Vamos por aqui. Tá, é. Jardim do Enforcado. Ó, a gente já tem aqui uns macaquinhos que apareceram no... No outro episódio. Eles são bem complicados de... De atingir. Pulam pra lá, pulam pra cá. Chama Jabbers. Jabbers o nome deles. Ó. Tem uma ali que ele tem até um escudo em cima, né? Vamos chamar o robôzão aqui. E acabar com a brincadeira aqui, ó. Porque esse aí ele é bem forte. É, esse macaquinho aí era o último deles, né? E tem uma arma por aqui. É, vamos coletar algumas coisas por aqui. A gente tem ali no mapa esses marcos aí ainda. Que a gente tem que coletar ali, ó. Atire nos marcadores de visão patife. A gente já pegou dois. Agora apareceu esse outro marco ali no mapa, que acho que tá logo à nossa frente ali. Vamos coletar o que a gente puder por aqui. Ó, tem grana por aqui. E a gente já vai lá dar uma olhada. Tem vida, tem arma aqui, mas acho que... Não, aí é munição pra um outro tipo de arma. Dinheiro a gente já tá coletando aqui automaticamente. Então os casulos ali, né? Pendurados ali. E eu acho que esses casulos são onde ficam aqueles macaquinhos ali. Vamos lá, tem alguma coisa por aqui. Coletamos. Tem umas coisas azuis ali, chamam atenção, né? Em cima, né? Então vamos lá. Acho que é aqui, ó. O que que temos aqui? Ó, o Clay tá falando ali com a gente. Ó, tá vendo ali, ó? A gente tem um ponto de controle ali, tá vendo? Legal. Ó, vamos acionar aqui o nosso aviso. Ó, já dá pra ver que é bem... Um é bem ali no meio. Vamos atirar já nessa área aqui, ó. Legal. Agora temos... Acabou de abrir ali de novo. Mais um de três. Não é aí. A gente vai ter que dar uma olhada. Onde é esse... Outro local aqui. Não tô conseguindo ver. É bem que a gente vai conseguir identificar. Vamos com calma aí, que a gente... Quer ver? Ó, você viu? Tem um ali. Acabei de dar uma olhada aqui. Um de três. Então a gente pegou esse do meio. Nós vamos ter que ir, então, até aquele local lá. E... Achar ele. E voltar. Pra ver onde vai abrir o terceiro, né? Engraçado que ele tá marcando que é ali onde a gente tá. Tem mais um ali. Tá, mas tudo bem. Vamos nesse aqui agora. Que a gente... Viu ali no mapa ali. Eu não tinha visto. Ele abriu agora. Depois que a gente finalizou o terceiro de três ali. E abriu de novo, né? Vamos rapidinho aqui. A gente já vê onde é. Já vê o que é. Já libera e volta pra lá. Ó, aqueles dinossaurinhos de novo. Ó, saiu um camarada diferente ali, hein? Aquele ali é aquele que tem o braço esquerdo curto, eu acho, hein? Ele dá trabalho, hein? Não sei se ele tá vindo em cima da gente. Ó, ali, ó. Mais um. Liberamos. Ixi, olha ele aí, ó. Pô, na verdade, ele não está nos acertando, né? Eu tô vendo que ele tá lutando com os dinossaurinhos ali, cara. Ele acertou a gente porque eu acho que a gente passou ali no meio. Vamos deixar ele lá. Quer ver? Deixa eu ver. É, o Marco tá lá. Onde a gente estava, lá naquela parede onde eu ativei bem naquele olho central lá, né? Tá, vamos voltar lá. Deixa lá o braço curto brigando com os dinossauros lá. Vamos ver o que que rola aqui, tá? Vamos tentar subir por aqui? Opa, 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 caí. Não deu. Vamos tentar de novo aqui. Pô, por aqui a gente já ia sair lá, né? De novo. Não, não, deixa quieto. Vamos, vamos tradicional aqui, rapidinho, que já demorou ali. Agora a gente vai ter que identificar onde que é esse terceiro ponto aqui, que na verdade já tinha aqui, né? Eu acho que vamos ter que olhar com um pouco mais de calma aqui. Se é aqui, nós vamos localizar. Vamos com calma aqui que a gente vai achar. Ali já foi. A gente já tinha achado aquele ali. Vamos dar uma olhada com calma aqui. Pra cá no... Dentro, será? Ó, tá vendo? A gente tá bem de frente pra esse ponto marcado no mapa. Que engraçado. Será que tá mais escondido do que o outro? Dá uma olhada aqui se é esse mesmo pelo mapa. Vamos ver aqui direitinho pra gente não perder muito tempo aqui. É, parece que é ali mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada com calma ao nosso redor. Pra gente conseguir identificar. Eu tô tentando localizar aqui os outros dois marcadores aqui. Porque um pelo menos tá falando que é aqui mesmo, né? O do meio ali eu localizei logo que a gente chegou com o... Essa pistola aqui que tem o marcador Patife aí, né? Então vamos afastar um pouco aqui. E dando uma olhada. Porque na verdade você só identifica quando você tá olhando pela luneta da arma, né? Ó. Pra cá não. No meio. A gente identificou logo que a gente chegou, né? Pra dentro ali eu já tinha dado uma olhada. Na área de dentro. Só se tiver nessa área externa aqui. Alguma coisa em volta. Opa! Achei. Olha aí, tá bem ali, tá vendo? Só com a luneta, tá vendo, galera? Olha onde tá ali, ó. Olha lá, ó. Pra cima um pouquinho daquela máquina do ponto de controle. Vamos dar uma olhada pra... Olha aí, ali, ó. Lá embaixo na grama. Muito difícil. E a olho nu eu realmente não ia achar de jeito nenhum, né? Ó, abrimos a área aqui. Essa área aqui que é o brejo âmbar. Onde nós vamos entrar agora. Ó, brejo âmbar. Nós vamos entrar agora nessa área aqui. É uma área nova. A gente não tinha... Chego até essa área até então. Vocês viram que tá aparecendo muito personagem diferente. Alguns inimigos diferentes aí. Macaquinhos. Algumas outras coisas aí. Esses... Dinossauros já tinham aparecido alguns. Que é naquela área que a gente já tinha explorado lá fora. Mas tá aparecendo bastante... É uma galera diferente. E eu tô achando que a gente atingindo aí o nível 25. Nós vamos ter que dar uma mudada nas armas. Vamos ter que... Dar uma tunada de novo. Que eu fiz isso há um tempo atrás aí. A gente vai precisar fazer de novo. Tá? Eu tô sentindo que parece que o dano já não tá legal. Ó. A gente acabou de entrar aqui. Temos mais um ponto de controle ali do lado direito ali. Além de controle, é que a gente pode fazer viagens rápidas por aquele ali. A nossa direita, tá? Então é isso aí. Tá falando ali pra gente... Entrar. O Clay tá dando algumas instruções aí. Galera, se vocês querem dar uma olhada aí... No que o Clay tá falando. Ou alguns outros personagens. Dá uma pausinha. Tá tudo legendado em português ali embaixo. Tá ok? Então, ó. É uma área escura aqui, mas é uma área que... Aqui agora ficou bacana. Olha ali, parece tipo uma boca de um dinossauro gigante. Uns dentes ali, vocês estão vendo ali, ó. Bem bacana ali. Duas máquinas à nossa esquerda ali. Temos alguma coisa por aqui, vamos coletar. Tem um catavento ali na frente. Ó. Duas máquinas aqui. Já esse início aí é pior do que a gente tem. A gente coletou algumas coisas, tudo nível 25. Então, isso aí é legal, mas... O nível não dá certo com o que eu tenho agora, que é nível 24 que eu tô. É bacana. Vamos ver aqui essa outra máquina aqui, se tem alguma coisa muito diferente. Não, não. Não, isso aí não. Não, legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir pra lá, porque tudo que eu tenho aqui são melhores ou... E o nível ali também não dá certo com o que a gente tá, tá? Então não vamos nem gastar grana com isso aí agora. Vamos entrar pra essa área nova aí. Aquele baú ali não dá pra quebrar. Olha que vista linda aqui, galera. Berge o âmbar. É isso aí. Muito bonito mesmo. Bem verde. Olha só. Coisa linda, hein? Vamos coletar algumas coisinhas por aqui. Eu já vi ali de cima, tem alguns dinossaurinhos ali, né? O nosso marcador do mapa... Tá bem ali, a nossa esquerda ali. Nós vamos a pé mesmo. Vamos coletar o que a gente puder por aqui. Eu não vou enfrentar esses camaradinhas aí agora, tá? Eu vou passar batido aí por eles. Espero que eles não venham acompanhar a gente aí. Vamos dar uma olhada lá se eles estão vindo. Espera aí. Opa. Atingiu a gente ali. Tá vindo? Será ou não? Ó, tem aqui embaixo também alguns aqui. Vamos tentar passar direto. Porque aí o nosso marco ali no mapa... Tá vendo, ó? Ali embaixo. Tá. Nós vamos atravessar a ponte. Ó, eles estão ali no mapa. Até então eles estão vindo. Vamos ver se eles vão atravessar junto com a gente aqui. Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, parece que eles não vão vir. Deixa eles ali. Se a gente tiver que realmente enfrentá-los aí, que for eminente mesmo, a gente ataca eles. Se não, deixa eles lá. Ó, não tá perto ali. E o caminho aqui dá pra ver que a gente não pode fazer de veículo com nenhum tipo de veículo, tá? Então vamos... Ó, tem mais dinossauros ali. Esses pequeninicos aí. Vamos tentar passar direto, tá? Se não der, beleza. A gente para e enfrenta. Olha, outra área aqui. Que bacana. Uma área alagada ali. Ó, bem legal aqui, viu? Eu curto muito essas áreas que estão abrindo. Elas vão abrindo coisas diferentes, né? Umas áreas bem legais. Tem muita árvore, né? Nessas áreas aqui. Na verdade, em todo o jogo tem muitas árvores. Ó, tem um anãozinho ali, hein? Um naniquinho ali, ó. Vamos já zerar ele aqui. Nossa, o que aconteceu? O que é isso, cara? Nossa. Ó, ele começou a gritar ali que nem índio. Caraca, mas beleza. Foi embora. Ele até que, sei lá, acho que até acertou a gente, mas muito pouco. Deve nem ter dado dano, não. Nem vi, porque eu fiquei meio... Tô ouvindo ele berrar ali. Mas, legal, acho que a gente tem que entrar aqui, né? Ó, tem mais um naniquinho ali, hein? Vamos passar direto aqui, ver se tiver que atacar a gente volta. Ó, nessa área aqui a gente já consegue ver que... Já tem ali um, dois, três... Temos já alguns aqui, ó. Meu escudo já foi embora. Vamos voltar um pouco aqui. Porque o nosso escudo ali já foi a zero, mas ele tá voltando. Um já finish pra esse aqui. Ó, tem um ali em cima. Tem uma... Vamos estourar aquele tambor ali. Quem sabe dar um dano nele ali, que ele tá ali pertinho, ó. Uhul! Nossa! Uhul! Aí sim, hein? Vocês viram lá? Cobriu ele de... Daquela gosma verde ali na hora. Uhul, amigão. Com essa arma aqui você não tem nem chance. O guindaste molhado. Área descoberta aqui onde a gente tá. Eu tô com o escudo e vida bem baixo. Acho que é bom a gente se proteger aqui um pouco. Espero o escudo voltar. Pra gente continuar. Dei uma acalmada aqui, ó. Opa! Não tem no mapa, nunca vem ninguém mais. Opa! Uma graninha aqui na máquina registradora. Bacana! Ficou uma arma aqui no chão. É, vamos coletar que eu tenho bastante espaço aí no inventário. Como eu disse pra vocês. Eu guardei algumas coisas lá no cofre da nossa nave santuário. Dá pra coletar bastante coisa. Depois a gente vê qual é a melhor aqui. Vai testando, né? Subir aqui. Tem alguma coisa ali do Crap Crap. Eu queria coletar, mas eu não sei onde é que tá. Não sei se aqui em cima. Vou tentar chegar até ali em cima e ver se eu consigo coletar. Ué! Tem nada aqui, então tá embaixo. Não, ali não é. Pô, lá em cima é impossível, em cima de uma árvore. Vamos descer. E vamos ver se tem na parte de baixo ali. Dá pra estourar aquelas ali que ficam um pouco mais coloridas assim, né? Essas não dão, ó. Deu. Ah, ali, achei, ó. Pendurada aqui, ó. Peça do Crap Trap. Mais uma, hein, Crap Trap. Tá me devendo, hein? Vamos estourar isso aqui também. De repente tem alguma coisa. Não, não, não. É a gosma ácida ali, ó. Ela pega até no nosso escudo ali. Podem ver, tá vendo, ó. Crap Trap falando ali, nos agradecendo. É isso aí. Tamo junto. Tá me devendo mais uma. Tá me devendo mais uma. Vamos coletar algumas coisinhas por aqui. E vamos seguir pro Marco ali no mapa. As bexigas ali coloridas, que bacana, né? Dá pra você ver bem assim. Chega, elas saltam aos olhos, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente acha que vai ter que seguir por aqui. Deixa eu ver como é que a gente faz. Dá pra ouvir o... Ó, ó, o anãozinho ali. Ó, cara, ele tá andando meio... Ó, desculpa aí, mano. Você viu ele andando ali meio como quem não quer nada? Sem chance pra ele. Nem viu a gente, coitado. Ó, eu acho que a gente tem que seguir. Olha. Coloquei meu, hein, meu. Deixa eu ver. Ó, por ali parece que... Ah, tem. Tem como atravessar aqui. No mapa tem uma área ali que não... Não dá pra atravessar, né? Eu tava vendo ali. Por aí. Ó, tá cheio de dinossauros ali, hein? Ah, e aqueles Jabbers. Jabbers. Chama lá os Jabbers gelados. Quando eles são meio brancos e azulados, eles são os Jabbers gelados. Vocês já viram no outro episódio que tinha bastante deles aí, né? Ó, na verdade a gente tem que ir agora pra base dos Patiffs. Que é o... Ó, esses aí são os Jabbers também, só que os normais, tá vendo? Tipo os macaquinhos, né? Na verdade, ó, o... É um... Como que chama? São uns Patiffs aí, são aqueles caras do Clay, né? Tipo o esquadrão que ele mandou aí. Mas os caras se perderam, ele não tem mais contato com eles. Ó, os macaquinhos aí. Ó, eles... Se vocês deixarem eles atingir vocês de muito perto, cuidado. Porque o dano é razoável ali, viu? Ó, tá vendo? Ó, meu escudo foi a zero. Vida tá, né? Tá por ali. Ó lá, ó. Ele pendurado ali, ó. Tem um ali, ó. Acertando a gente. Caraca. Essa arma aqui, de longe, ela não é muito bacana, viu? De perto, legal. Ela dá um dano e vai consumindo o inimigo, né? Pô, vamos ter que correr um pouquinho aqui, porque... Olha como que tá o nosso escudo. Ó, os casulos são a casa deles mesmo, ó. Agora que eu vi, tá vendo? É isso mesmo. Eles vêm correndo pra cima da gente, igual aqueles... Igual aqueles fanáticos lá, os suicidas lá. Ó, vou esconder um pouquinho aqui no canto aqui. O nosso escudo voltar. Ó ele ali, ó. A chance de ir longe que vai dar pra atingir ele. É, a gente até conseguiu acertar ele. Eu acho que a gente finalizou eles por aqui. Tem mais algum? Não. É, agora ali tem que acertar os marcadores ali, com a nossa arma aí, né? Ó. Opa, não, não, não. A direita ali, acabei de ver. Cadê aqui? Ali, ó. Ó, só com a luneta da arma mesmo, viu? É possível. Ó lá, eu abriu a porta. Aí. Agora a gente vai chegar nessa área aí, que é a base, né? Base dos patifes aqui, pelo que tá falando ali no marcador do mapa. Ó, tem um ponto de controle aqui, legal. Opa, isso. Já se abriu ali o ponto de controle, né? Agora aqui... Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Essa porta aqui também não abre. Tô ouvindo alguns barulhos. Não sei de onde que são. A porta ali também tá vermelha. Deixa eu ver se tem algum marcador. É, não, no mapa ali não fala sobre marcador nenhum. Ah, tá, tá. Não tem. É, aqui... Ó, eu não consigo ver nenhum desses marcadores. Esses marcadores patifes aí. Né, então vamos fazer o seguinte. Essa porta aí. Como que a gente vai fazer pra abrir essa porta, né? Vamos analisar aí. É, eu acho que eu vou tentar... Ah, agora a porta ficou verde. Então acho que a gente tinha que encostar ali no painel e tal. É, vamos ter que ligar a energia. Tá pedindo pra gente ligar a energia aqui. Vamos lá. Ligamos a energia. Tá abrindo uma área ali. Eu já tô vendo que tem ali no meio ali, ó. Aquela marca de tinta. É por onde acho que nós vamos ter que descer. Aqui nós vamos ter que... Checar pra gente ver se a gente acha o agente Archimedes. Dos quatro, nós vamos checar um por um e ver se ele tá por aqui. Vamos lá. Temos quatro corpos aí. Ó. Não é. Aí o Clay faz algumas gracinhas aí. Eram todos os agentes dele aí, ó. Nanico aqui. Estranho. Mais um aqui. É. Mais um aqui. Nossa, isso aqui tá meio que irreconhecível, né? É, ó. Tá vendo essa área aqui? Acho que nós vamos ter que pular essa aqui, né? Então vamos ter que... Vamos ligar aqui, tá pedindo... Ah, tá. Ué, a gente tinha vindo aqui, né? É. O Archimedes já era. Vamos pegar aqui os arquivos patíficos aqui. É, o negócio agora é o seguinte. Nós vamos ligar aqui. Acho que vai aparecer um... Um holograma, alguma coisa aí. Ó lá. Do que aconteceu, tá? Vai passar meio que... Hologramas aqui do que aconteceu aqui. Esse combate, o que que houve, né? Atacaram eles, né? Um, dois, três, quatro. Opa. Ó lá. Tem um aqui. Tinha um aqui do meu lado, né? Foi pra roça também. É, mataram todos que estavam aqui dentro. Ninguém escapou. Eu, pelo menos, não vi. Só se vocês notaram alguma coisa aí, deixem aí nos comentários aí, que eu não vi, não notei. É, nós estamos ativando aqui um rastreador de espólios aqui. Tá vendo, ó? Acabei de ativar. Eu não sei em que parte do jogo isso vai nos ajudar, mas... Pediu pra ativar ali, a gente ativou, né? Então, vamos ver aqui o que que... É, nós vamos ter que ir atrás do tal do Agente D. É, vamos... Atrás desse Agente D. E ele tá comentando aí que o Agente D é bom em armadilhas e tal, mas ele arrebenta mesmo e não pode ir dentro. Tá fazendo algumas gracinhas aí. Tá, mas nós temos trabalho a fazer. Então, vamos pular aí. E vamos atrás do Agente D. Agente D. Opa! Alto aí, hein? É, isso aí, a área que continua com o mesmo tipo de... de área aqui, o mesmo tipo de árvores, plantas, né? Acho que os bichos vão continuar a mesma coisa. Todo mundo nessa área meio igual aos macaquinhos, os inimigos aqui, mas tranquilo, nós vamos lá agora. O Cleides parou a falar ali, não para mais. Mas a gente tem aqui os baús aqui, será que dá para quebrar esses aqui? Ah, esses dois deu, tá, mas não tinha nada. A munição, mas nem estamos precisando. É isso aí. Beleza, vamos entrar aqui na área. Nós estamos vendo aqui algumas coisas... Deixa eu ver, pelo mapa. É, não tá perto não, mas tá ali a nossa direita, reto, e depois a direita, né? Ó, temos alguns baús ali em cima, um ponto de controle aqui, legal. Baús. Ó, mais um baú aqui, uma caixa aqui, tá, vamos ver que a gente consegue... Não coletamos muita coisa, tem uma escada aqui, vamos ver o que tem aqui em cima. Se dá para a gente atravessar aqui, seria legal, hein? Não, acho que aqui não dá. Não, é para lá não vai dar, está muito alto. Só dar uma olhada aqui, porque vai que dá para a gente atravessar, né? Aquele que eu estou vendo aqui, não. Vamos ver, nessa área mais baixa aqui, essa aqui, ó, que a gente tem aqui na nossa frente. Vamos ver. Não, não, não dá. Não, beleza. Não dá. Vamos descer, e vamos atrás desse tal de Agente D aí. Galera, compartilha o vídeo aí com os amigos, se inscreve no canal. O que é isso aqui? É, aqui é uma missão secundária, vamos deixar para lá, porque a gente está nas missões principais aqui, né? Quando a gente zerar o jogo, quem sabe a gente faz algumas missões secundárias aí, que estão espalhadas pelo jogo inteiro aí, tá bom? Ó, vamos coletar algumas coisas por aqui. Talvez a gente enfrente aí uma galera aí, pelo que eu estou vendo, até a gente encontrar esse Agente D aí. Ó, estou ouvindo um barulho já bem alto aí. Ah, no mapa já estou conseguindo ver ali, ó. Então vamos partir para essa área lagada aqui. Ó, já estão atrás da gente aqui. Um fanático desses suicidas aqui aí para cima. Já se deu mal. Aqui, vamos ver. É, acho que é para essa área aqui que a gente tem que ir mesmo. Uma área também alagada aqui. Vamos ver se a gente consegue... Qual é o objetivo? Ó. Já... Nossa. Já temos... Esse camarada aí do braço curto ali é terrível. Tem que tomar muito cuidado com ele. Ele causa um dano muito forte. Vamos já acionar o robôzão e a gente já detona esse camarada aí, ó. Opa, calma aí, amigão. Tem alguém aqui que está atacando a gente aqui. Ah, tem uma torreta daquelas montadas lá, ó. O robô não consegue passar aqui, porque ele é muito alto. Eu vou sair e a gente vai até lá. Eu acho que tem uma torreta ali. Ou a gente conseguiu destruir com o robô. Parou de atirar na gente, ó. Ou não era uma dessas torretas aí? É, eu acho que... Não sei agora. Não estou conseguindo ver. Opa! Fui atingido pelo quê aqui? Não sei de onde me atingiram aí. Não vi de onde veio, né? Vamos subir essa escada aqui. Nosso objetivo está ali em cima, né? Eu estou conseguindo ouvir alguns sons. Não sei de onde está vindo. Ó, a gente tem uma outra área alagada aqui em cima. Olha só que bacana. É tipo uma piscina ali, né? Estou escutando alguns sons e não estou conseguindo identificar. Ué, tem uma galera dançando ali, gente. Que coisa bizarra. Olha lá. Galerinha dançando ali. Ué, é, vamos... Vamos ver pela bonita aqui. É isso mesmo, ó. A galera está dançando em volta de uma mocinha ali, ó. Ah, tá. Olha lá, tem uma mocinha ali. Tem um som ligado atrás dela. Aí, ó. Ó, o Clay tinha comentado... Ó, desliguei o som. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. E ele é o rei do disfarce também, né? Pode ser que seja ele ali, essa menina aí, ó. Ó, vamos atirar ali. Ah, olha lá. Qual agente D ali, vocês viram? É ele? O agente D? Deixa eu ver se é ele. Se for, eu paro de atirar nele. É, ele mesmo. Então, o agente D, da mocinha, ele virou aquele tipo gulias ali, né? Que a gente já enfrentou alguns aqui, né? Ó, tem um anãozinho ali. Pronto, já foi. Nossa, meu escudo foi a zero do nada. Hum! Ó, o tipo gulias do agente D lá. Eu acionei aqui o robôzão. A gente pega esses camaradinhos aqui, que eles estão espalhados aqui nessa área alagada. Ó. Tem mais um aqui. Ah, tem uma torreta aqui. Pronto, a torreta já era. Então, vamos ver. Ó, o agente D tá dando conta ali de alguns ali. Deixa eu ver. Ó lá, pegou o anãozinho. Tem mais um aqui atrás da gente. Dois na frente, ó. Então, peraí. Vamos subir aqui um pouquinho. Um pouquinho. Ó. Jogando granadas ali na gente ali. Nosso escudo voltou. Agora, esse aqui. Pula pra lá e pra cá. Complicado, né? Porque você acaba perdendo vários tiros que você dá nele. Ele dá um rola pra lá, pra cá. Olha, correu lá pra trás. Aí tá vindo agora. Opa. Calma aí, amigão. Pronto. Finish pra esse aqui. Eu acho que... O que tá rolando aqui ainda? Acabamos? Tem mais um aqui ainda, ó. Nossa, vê como ele se movimenta, ó. E aqui? Uh! Pronto, já era. Qual a gente D aí, ó. Bacana, hein, camarada? Bom disfarce, hein? Voltou a ser a mocinha de novo. É, é isso aí. É, na verdade, assim. A gente... Ó, sumiu, você viu? Meio que sumiu. Nós vamos ter que pegar a identidade... Onde é que tá? O que que é isso aqui? Nós vamos ter que pegar a identidade do agente D, né? A identificação dele tá onde? Tá aqui. Ah, tá em cima da caixa de som. Pô, bacana. Identidade patífica do agente D. Já coletamos. Uou! Ó, tem duas armas ali. Não vou mexer, porque a gente pegou tanta arma aí, cara. Galera, ó. Temos uma área muito grande aqui, muito ampla. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Tem um marco ali no mapa, a gente tá bem próximo. Então vamos coletar algumas coisas aqui. E a gente vai até ali e já coleta. Verifique. É, a gente tem que verificar uma área ali. Vamos ver o que que é essa área aqui. Tá bem aqui na nossa frente, né? Ah, tá. É como se fosse uma caixinha de correio. Já vi ali a minha esquerda. Deixa eu coletar aqui, a gente já vai lá. Aqui, ó. Na verdade, parece um moedor de cana, né? Que você põe, né? É. Isso aí nós vamos ter que... Deixa eu ver. Deixa eu pôr aquela arma pra gente identificar aqui. Onde a gente... Ah, tá. Legal. Tem que atirar lá na lateral dela ali, ó. Ah, e ela se tornou uma caixinha de correio daquelas que a gente vê no jogo normalmente. É isso. Coletei aqui o Eco Patifaria. Mais um arquivo, né? E eu acho que vai liberar mais alguma coisa no mapa pra gente ir atrás aí. Essa missão aqui... A gente vai acabar achando um boss aí pela frente. Vamos cumprindo o que o marco ali no mapa vai aparecendo pra gente. Ele parece uma bomba, daquelas bombas de petróleo, né? Olha lá, tá na frente lá, tá vendo? Puxar petróleo. Olha lá, já abriu outro marco ali no mapa. É, vamos seguir então. Nós estamos, acho que, bem próximo aqui. Deixa eu ver. É, não. Muito, muito próximo. Não tá não, mas... A gente já passou por essa área, né? No início aqui. Ali nós temos aquela missão secundária ali. Ali, ó. Não vamos fazer agora. Agora, aqui, achamos. Vamos pôr a arma lá pra gente identificar onde é aí. Mais um arquivo eco desses patifes, né? A gente vai coletar aqui, com certeza. Olha lá. E vamos partir. Aí, ó. Eles, na verdade, assim, a gente tá fazendo esse rastreamento aí, pra encontrar onde que ele está, né? O único que parece que sobrou foi esse agente D aí. Então, nós vamos ter que ir nesses marcos que vão aparecendo no mapa, até a gente encontrar ele. Ó, o Clay tá aí na área de novo. Camarada lá, como ele é o rei do disfarce, das armadilhas e tal, ele conseguiu sobreviver ao ataque aí dos inimigos aí que ele chamou de FDAs aí, né? Ó, não tá muito longe. Então, a gente vai por aqui. Deixa eu ver. É, eu acho que por essa área aqui dá pra gente chegar lá. Tem alguma coisa aqui que dá pra uma máquina registradora. Tem dinheiro ali embaixo. Não vou nem olhar aquela máquina, porque agora a gente tá no meio dessa missão principal aqui. Não vamos perder muito tempo. Já escutei tiros aqui, ou é a impressão minha? Ah, tem alguns inimigos já nessa área aqui, ó. E não são poucos, viu? Se preparem um pouco antes aí, ó lá, o anãozinho ali. O anãozinho, com essa arma que eu tô aqui, ele não tem a menor chance. Só que se ele atingir você, ele, normalmente ele carrega armas pesadas. Ó, meu escudo foi embora. Já a minha vida eu optei em ter mais escudo e menos vida. Então, ó lá, ó. Tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aqui se a gente consegue já chamar o robô aqui, porque a vida da gente tá muito baixa. Ó. Vamos tentar zerar o máximo que a gente puder com o robôzão. Não sobrar muita coisa pra gente depois ir no mano a mano. Essa aqui, ela fica fugindo. Ó o tamanho da arma dessa mina aqui. Cadê, ó. Tem mais um onde tá escondido ali. Amigão, vem pra cá. Vem pro baile aqui, ó. Uh, acabou. Nossa, que cara é essa que ela tem, hein? Muito parecida com a nossa, não é? Ela vai consumindo o nosso escudo inteiro, vocês viram? Finalizei ela. Vamos recuperar a escudo aqui, porque tá... Tá punk, ó o nosso escudo, ó. Pô, essas caixas de sonho, saco, hein? Onde eu vejo essas caixas de sonho, eu vou desligando elas aí, ó. Uma aqui, ó. Desliguei. Tem uma outra ali. Tem mais alguma por aí, ó. Então, já coletamos aqui, desligamos as duas caixas. O marco tá aqui em cima no mapa. Vamos ver o que nos espera aqui. O esconderijo dos lamacentos. Ó, tá ali, ó. A alavanca pra gente puxar. Aí. A jaula, cara. Olha, nossa senhora. Se era o agente D. Explodiram ele inteiro ali, ó. Fizeram armadilha ali pra gente puxar a alavanca e... Não sei se era ele, né? Vamos ver. Plataforma TIG. É, tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? Dá pra gente entender ali o que eles estão falando. O esconderijo dos lamacentos. Essa área pra frente aqui que a gente tem que adentrar. Só que vamos com um pouco de cautela, porque tem muito inimigo aqui. Ó. Acabou a munição? Caraca. Acabou a munição daquela arma ali. Ó, esse aqui já era. A gente tem um marco ali no mapa, porque tá bem naquela área central. Então a gente vai ter que finalizar eles aqui. E até lá, ó. Aquela ali já... Quase. Falta pouquinho. Ó. O robôzão já tá inteiro. Vamos dar uma... Eliminada aqui, daquele jeito. No máximo que a gente puder. Aquele camarada ali tá atirando na gente aqui. A afeta bem, ó lá, ó. Aquele ali, ó. Pera aí. Nem deu pra chegar até ele. Tudo bem. Deixa eu recuar um pouco aqui. Retomar um pouco de escudo da gente. Retomar e a gente volta. Caramba, né? Pô, tem hora que fica frenético mesmo aqui, né? É, é isso mesmo. Tem que enfrentar eles ali. Não dá pra passar por eles do jeito que eles estão atirando na gente, não. E o alto-falante, aquele som que sai na caixa não para um minuto, né? É pra atrapalhar a gente mesmo. Olha lá. Não consegui finalizar aquele ali com aquela arma. Aquela arma ali eu tô achando que a gente vai ter que trocar ela. Eu tô gostando. Essa aqui tá sendo eficiente. Pena que ela demora muito pra recarregar. Quem tá atirando ali, hein? Meu, aquele camarada ali. Daqui eu não consigo atingir ele. Não, não, não dá. Vai lá, tá vendo? Tem que descer. E o que tá atirando a gosma verde tá ali embaixo, ali, ó. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Pera, também ele faz de tudo, hein? Atira aquela gosma verde, joga a granada. Mil utilidades do camaradinho ali. Deixa o meu escudo voltar que eu vou pra cima. Finalizo eles ali rapidinho. Ó. Já era. Mais uma aqui embaixo das madeiras. Aqui atrás das madeiras, ó. Tem um outro ali no canto, né? Peraí, peraí. Vou colocar um pouco de munição aqui. Ó, tem uma ali à direita, ali, ó. Ah, apareceu mais um ali. Nossa, agora deu pra ver ele. É, ele tem uma arma ali meio que atira algumas coisas congelantes, né? Cadê? Deixa eu pegar um pouco de munição aqui e voltar a escudo. Ó, o escudo nosso tá voltando. Aí. Vitrolinha aqui tem o quê? Dinheiro? Daí só ia dinheiro. Eu pensei que era munição, mas tranquilo. Boa, o escudo já voltou. Vamos lá tentar finalizar ali, que lá tá falando lá, ó. Mate o clã dos lamacentos. Mate o clã dos lamacentos. Acho que falta pouquinhos aí também, né, ó. Era só esse. Faltava só esse. Legal. Agora a gente tem que, na verdade, coletar o que puder, que a gente gastou bastante munição e pegar a identificação do... Identificação do pie quieto, do pie quieto. É mais um dos agentes aí do Clay aí que deu errado, né? Eu pensei que esse que tinha morrido aí agora, que estourou ele lá dentro da jaula, era o agente D. Mas não, o nome desse agente aí é pé quieto. Então a gente vai lá pegar a identificação dele. Deve ter ficado dentro da jaula, com certeza. E vamos ver o que vai abrir pra gente aí no mapa de novo, né? Cadê? A jaula tá lá na frente. Tem duas caixas ali embaixo, vocês viram lá? Deixa eu pegar a identificação aqui primeiro. Legal. Peguei, agora... Vamos coletar o que a gente puder. Vamos lá embaixo ali que eu vi, embaixo aqui do deck. Legal. Coletamos bastante coisa. Bacana, agora tá lá. Vá... Vá para as docas. A gente tem que chegar até as docas aqui, ó. A caixinha de correio marota. Beleza. Galera, dei uma acalmada aqui. Consegui me matar esse clã dos lamacentos. Tá? E então vamos fazer o seguinte. Ativa o sininho aí. Deixa aquele like maroto aí. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Tem muito vídeo bacana no canal. Recomendo que passem lá. Só tem vídeo bom. Toda semana entra vídeo, tá bom? Tem uma série do Borderlands inteira lá, que a gente tá jogando aí, que vocês estão acompanhando. Esse já estamos no episódio 20. Tem muito jogo bom lá, tá bom? Recomendo. Deem uma passada lá. E salve aí para a galera que tá entrando aí no chat online aí, tá bom? Vamos ficar junto aí, galera, até o fim. A gente vai ter um boss aqui pela frente aí. Vamos junto aí, tá bom? Salve aí para todos vocês que estão entrando aí no chat online com a gente. Vamos coletar o máximo de coisas que a gente puder por aqui. Ó, o meu espaço no inventário lá parece que acabou. Eu peguei muitas armas e tal. Vamos... Ó, não tá muito longe. Peguei muitas armas aí. Depois nós vamos testar, vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Para melhorar um pouco as nossas armas aí. Olha que visão linda ali, né? Muito bacana. É isso aí, ó. Essa área aqui... Ela tá cheia dessas... Essas coisas aí grudentas aí, né? Parece um... como é que chama isso aí? Os casulos, né? Ó, tá aparecendo muitos ali, hein? A gente veio para as docas aqui. Tá lotado aí. Até os fanáticos aí. Vamos ver, ó. Quem que é esse aí? Golias. Esse é o Golias Bambambam Furioso. Olha o nome do camarada, hein? Eu vou fazer o seguinte, ó. O meu robô já tá em ordem. Apesar que ele já... Pô, a gente conseguiu detonar ele só com aquela arma lá, hein? Não tem muitos ali, né? Acho que a gente vai ter que chamar o robô. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Olha, se eu vim pra cima... Vamos chamar o robô. Eu já tava no finalzinho do meu estudo e vida. Putz, esses... Anãozinhos aqui, eles causam estrago. Eles vêm com arma pesada. Toma a torreta montada ali, ó. Destruir ela já pra gente ficar tranquilos aqui. Ó. Pequenininho, mas é folgado. Ele jogou uma granada ali. Acho que pegou nele mesmo. Vamos descer. Dá uma olhada aqui na área. Se ficou algum inimigo, alguma coisa. A arma tá lotada, hein? Doca do Delvin. É isso aí. Vamos para as docas. Então as docas estão lá na frente à esquerda da gente. Vamos pegar aí munição. Recolher o que a gente puder. Eu acho que tá se aproximando de um outro combate forte aí pra frente. Ó, como eu disse. Eu não vou pegar agora essas armas agora. Ah, não. Esse aí eu tenho um melhor lá. Não vai ter problema. Tô só aguardando chegar no Nioh 26 pra gente poder equipar. A outra torreta montada aqui. Rapidinho a gente já detonou ela. Tranquilo. Então, ó. Tem mais uma caixa baú aqui. A gente gastou muita munição. Vamos coletar o máximo que a gente puder de munição aí, hein, galera? É isso aí, ó. Vamos lá. Tem um vaso ali. Vamos ver o que você vai jogando pra nós aí. Munição, mas nem deu. Essa munição eu tô cheio. Legal. O que que temos aqui? Uma falinha onde a gente derrubou aquela torreta montada. Legal. Bastante munição. Vocês viram? Pegou muito ali, hein? Olha. Tá vendo só? Foi muita munição aquela hora, hein? Ó, tá falando aqui pra gente, ó. Proteger as docas. Então, a gente vai ter que proteger essa área aqui dos inimigos aí, dos FDAs aí. Então, com certeza eles vão aparecer aí, hein? Vamos ver. Vamos entrar, ó. Já apareceu ali no mapa, ali, ó. Olha, o outro Gulias. Esse aí é o nome dele aí, ó. Gulias. Bam, bam, bam. Puro Lento. Que nome mais estranho. Beleza, vamos finalizar ele. Tem alguém atirando ali. Aquela área de cima ali, do nosso lado esquerdo ali, ó. Tá nos ajudando. Ali, ó. Tá vendo, ó? Opa! Nossa! Pô, meu escudo acabou do nada ali. Não sei nem o que que houve. Eu tô notando que tem alguém ajudando a gente ali, hein? Será que é o agente D? Bastante munição. Nossa, o escudo tá voltando ali. É isso aí. É, eu acho que é o agente D mesmo que tá em cima aqui, ó. Do telhado. Pô, tá cheio de anãozinho aqui, ó. Eles tão com as armas poderosas dessa vez, hein? Olha só. Granada. É. Vamos chamar o robôzão e acabar com essa farra aqui, ó. Só os tampinhos ali, ó. Mais um ali. Tem mais um ali. Olha só. Tem uma torreta ali também montada ali, ó. Já tira aquele laser vermelho. Tão atirando de tudo que é lado aqui. Eu não sei nem de onde tá vindo. Um anãozinho ali tem um, dois. E a menininha lá atrás, ó. Pô, a mocinha eu finalizei, né? Vamos pegar aquela torreta lá. Cadê, ó. Câmara... Nossa! Pô, não sei nem de onde ele veio. É sarma barata nesse vídeo que ela faz. Cadê a torreta lá? Ele destruiu ela. Acho que o agente D destruiu ela já. Tá atirando ali aonde? Ó, ele tá lá em cima. Vou coletar aqui algumas coisas aqui. A gente usou muita munição, né? Cadê ele? Dá pra ele lá em cima lá, tá vendo? É ele mesmo. A gente D deve ser ele mesmo, com certeza. Não, não dá pra pegar essa arma agora. Eu não posso me desfazer daquela. É o que a gente precisa pra identificação aqui dos marcos... Patífice. A gente continua dentro do mesmo objetivo ainda. Defenda as docas, né? Proteja as docas aqui. Então, tem um marco ali no mapa, bem no meio. A gente tem alguns inimigos ainda por aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar todos. E ver o que vai rolar aqui. Ele vai fugindo ali de costas ali. Não deu certo, hein? Ó, aquela nave lá chegando ali. Vamos ver o que que é. O camarada que tá ajudando a gente ali já tá atirando na nave lá. Vamos atirar nela também aqui. Ver o que que rola aqui, ó. Olha lá, ó. Cadê a nave? Nossa, umas fanáticas ali vindo tudo de cima da gente. Mas tem muitos agora, hein? Muitos mesmo. Olha o tanto. Ainda bem que o camarada ali tá ajudando a gente lá de cima. Vamos começar, mas demora muito pra carregar. Tá bem. Tá bem, ó. Isso explodiu sozinho. Ainda tá pra proteger as doca? Tá. A nave. Cadê aquela nave que chegou ali, hein? Mais um Golias ali. Nossa, vai puxar forte pra caramba, hein? É que pro robô aqui não dá nem pro cheiro, né? Eu acho que eliminamos todos aqui, tá? É, proteja as docas aí, tá tudo certo. Então, agente dominó que tá falando com a gente ali, ó. O agente dominó. Tá, vamos coletar o que a gente puder aqui. E... Vai aparecer pra gente ali agora, ali. É, nós temos que colocar o... O scanner no lugar, né? O scanner daquela nave. A gente tem que colocar no local que apareceu ali, ó. O Marco lá no mapa. Beleza, vamos até lá. Vamos colocar o scanner lá. Tô só coletando aqui. Como a gente gastou muita munição, tô coletando aqui o máximo que a gente puder antes de ir pra lá. Coloque o scanner da nave no lugar. Então, vamos colocar. Esse é... É o que tá escrito ali na missão ali pra gente cumprir aí. Então, vamos lá. A mozzi deu aquela cansadinha marota. Sempre. Ó, parece que tá ali em cima. Ó só, as gaiolas aqui, ó. O pessoal aqui que já era, hein. Passou dessa pra melhor, hein. Ou pra pior, né. Então, vamos lá. Ó, eu acho que é nessa área aqui que a gente tá. Vamos ver se tem alguma escada, alguma coisa pra gente subir. Tem algumas caixas ali embaixo. Eu quero saber por onde a gente sobe. Tem uma escada aqui, mas é pra descer. Não é bem isso, não, hein. Vamos ver onde é que tá. É lá pra cima mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa ali pra gente subir. Ou então subir pelo... Vamos subir aqui essa escada. E vamos lá até... Vamos colocar o scanner lá. No local que tá pedindo aí. Consertar aqui, ó. Legal. Pronto. Colocando o scanner no lugar. Tá aí. Legal. Agora tá falando pra gente ir para o scanner. Ir para o scanner da nave. Eu acho que esse scanner aqui... Ele tá na parte de cima da onde a gente tá. Olhando pelo mapa. Vamos ver se tem como subir ali de novo. Deixa eu só dar uma olhada pra onde vai ali o... Pra onde tá levando ali aquele guincho. Aquela peça lá. Ver se tem alguma coisa a ver com o que a gente vai fazer agora, né. É, parou ali. E o objetivo no nosso mapa aqui continua a mesma coisa. Lá para o scanner da nave. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse scanner tá pra cima. Vamos ver aqui se tem como subir. Ó, tem uma escadinha aqui atrás, aqui, ó. Acho que é aqui mesmo. Vamos subir e dar uma checada, né. Se não for, a gente desce. Vamos dar uma olhada aqui. Dei aqui, cadê, cadê? Ah, tá. Passagem aqui. Eu tenho que subir aqui e passar ali, ó. Vamos ver se tá aqui. Não, não. Não é pra cá. Tem que descer. É isso aí, ó. Descer já direto. Caímos direto no local aqui, ó. Agora vamos ter que... Agora vamos ter que... É, tá valendo ali pra gente estapear... Ali, aquele local ali, ó. Então é o seguinte, tem que ser no... Vamos... Tem que ser no tapa mesmo, então. Vamos lá. Liberar aqui, que a gente tem que liberar aí, ó. É isso aí. Beleza. Só que... Isso desencadeou ali... A aparição de muitos dos inimigos ali no chão. No chão ali, né. Quer ver? Nossa, olha lá. Estão descendo daquela nave lá, ó. A do Skander, né. Nossa, mas veio um monte aqui ao mesmo tempo, hein. É, o robô daquela fonte. Olha lá, um tampinho, bambambam, bambam aqui. E o Doutor, na Skit, ele costuma dar trabalho mano a mano, hein. Cadê? Vem cá, amigão. Vem cá, não foge, não. Nossa. Já era também. Tem mais um ali. Tem mais um aqui. Ih, tem uma direita, eu acho, hein. Cadê? O nosso amigo já tá ajudando a gente aí, não? Pronto. Mais uma que a gente detonou. Vamos esconder um pouco aqui pro escudo voltar 100%. Tá, tá ajudando sim, ó. Tá tirando lá, de lado onde ele tá ali, ó. Tanto esquerdo. Nesse aqui, ó. E finalizar esse camaradinha aqui. A gente dominó. É, é isso aí. Finalizamos todos eles por aqui. Agora a gente tem que pegar a identificação do agente dominó. Vê onde tá a identificação dele. Essa área aqui é uma área que tem muitas pontes de madeira, né? Sobre essa parte aqui, que é água lá na área de baixo ali. Bastante escadas tem aqui. Bacana. É uma área bem, bem legal aqui. Bem complexa também, né? Uma vara de pescar ali, ó. Tá vendo ali? Tem um barquinho ali, outro ali. É isso aí. Vamos subir essa escada aqui, que eu acho que tá bem aqui em cima. A identificação aqui do agente aqui, aí, aqui, ó. Eu já abriu a identificação dele. Tá ali dentro. Estranho. É isso aí. Tá ali mesmo, ó. Tá aí na parte de dentro aí, pra pegar aqui embaixo do vaso. Pegamos já. É isso aí. Agora, na verdade, ali o Clay tá pedindo pra gente voltar lá pra base dos patifes agora, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos coletar aqui alguma coisa que esteja muito próxima aqui. E a gente já parte lá pra base dos patifes de novo, né? Estão ouvindo alguns tiros ali. O que que é? A gente tinha zerado todos, né? Deixa eu dar uma olhada no que que é aqui. Cadê, cadê? Não tem mais ninguém lá em cima. Emitindo um sinal ali, tá vendo? Dá pra gente ver. Estão atirando em alguém aqui, ó. Só não tô conseguindo identificar o que que é. O que que tá rolando aqui, vamos ver. Ah, o agente dominó tá lá em cima ainda, então, né? Ele tá atirando em alguém, viu? Queria ver ele dali, mas já não dá pra ver. Não dá pra ver onde ele tá, né? Então não dá. É, ó lá. Tem mais um aí, ó. É, a gente tem mais esse Golias aí. Nossa, ele veio pra cima da gente com tudo agora. Caramba. É, amigão. Não vem desse jeito pra cima da gente, não, que você quebra a cara. Ó, tem mais um ali, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Nosso objetivo é volte para a base dos patifes, tá? Olha como que ele caiu ali. Ah, tá, ele tá mais desajeitadão, cara. A cabeça dele é bem pequenininha. Ó, o agente dominó ali, ele tá atirando lá no outro Golias. E eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá pra base dos patifes, que é o nosso objetivo principal aqui. Se a gente ficar voltando também pra matar esses Golias aí, meu, nós vamos ficar aqui até... É, talvez eles nem parem de aparecer. Galera, aproveita aí, ó. Deixa esse like maroto. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreve no canal, que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? E ativa o sininho. Tamo junto. Olha lá. Parece que já tá aparecendo ali, ó, inimigos ali. E a gente... Na verdade, assim, tem alguns inimigos ali, mas é o seguinte. Eu vou fazer uma viagem rápida aqui, porque a gente já passou por essa área aqui. Tá? Então a gente vai voltar pra base dos patifes aqui, ó. Viagem rápida. Rapidão a gente chegou aqui. E vamos ver o que nos espera por aqui, beleza? Aí, ó. Toca do patifes. Bacana. Vamos por aqui. O Clay tá dando uma orientada ali pra gente. O nosso robô tá ficando pronto. Ó. É isso aí. Na verdade, assim, a gente vai ativar... Parece que a gente já tinha ativado uma outra hora aí. O rastreador de espólios. Ó lá, tá vendo? A gente já tinha feito isso. Eu não sei o que aconteceu, que ele não saiu daí, né? Mas parece que agora, esse rastreador de espólios aí, ele vai sair junto com a gente. Olha ele aí, ó. Na verdade, ele é um desses bichos. Parece aqueles jaders que a gente tá enfrentando ali, ó. Tá vendo, ó? Ele vai nos levar agora até o local, ó. A gente vai seguir o rastreador de espólios aí. Vamos ver até onde ele vai nos levar. Espero que ele nos ajude, né? Então, ó lá, ó. Beleza, vambora. Seguimos. Ih, se ele for lento assim desse jeito, nós estamos em um lado, hein? Vamos, amigão. Agiliza aí. Hum. Que laia, hein? É, não sei não. Vamos, amigão. Vamos, agiliza aí, filhote. Ó, parece que agora ele pegou no tranco, hein? Vamos que vamos, então. Olha. Será que ele vai só levando a gente ou vai nos ajudar também a derrotar os inimigos que estão aparecendo aí? Os FDAs aí. Os lamacentos nessa área aqui, né? Que eles chamam aqui, né? É, ele é lentão, hein? Tem que chegar muito perto dele pra ele ir. Tem hora que ele vai mais rápido. Não sei não, hein? Tem mais alguma coisa aqui na área de cima aqui, ó. Vamos pegar alguma coisa. Eu gastei tanta munição. Muita munição mesmo. Tô vendo aqui. Como se fosse aquelas coisas lá do... Aquelas peças do Crap Trap. Ou é um arquivo Tyron? É, deixa eu ver. Eu acho que é um arquivo Tyron. Se for, é só a gente ativar ele e deixar ele falando aí, que mesmo assim acusa pra gente lá depois, né? Olha ele aí, ó. Legal. Vocês podem ativar e deixar ele falando, tá? Depois, quando concluir lá, dois, três aqui, o Tyron lá, aparece pra gente lá. Ó. Acabamos coletando algumas coisas por aqui. Onde tá o rastreador ali? Vamos ver. Cadê ele? Ah, tá lá na frente, ó. Ó, ele tá lutando lá, hein, galera? Ó, boa. Aí eu curti. Vamos ver o que ele é capaz aí. Nossa senhora. Pô, uma só que ele dá, ele já acaba pro inimigo. Uou. Nível 25. Muito bom. A gente vai começar até a conseguir usar umas armas diferentes aí. Legal. Nível 25. Olha só. Uma só que ele dá, ele já destrói o oponente, hein? Olha o tampinho ali. Aquele lá que deixa dinheiro. Tá lá. Fugiu. Peguei toda a grana que ele soltou ali. Arma agora não vou pegar. Cadê o nosso caçador de spoilers? Olha ele ali, ó. Vamos ver até onde ele vai nos levar. Meu, você viu? Pô, ele dá uma só. Ele destrói o inimigo, cara. Muito bom, hein? Curti. Bem que ele podia andar com a gente direto, né? Tem um dos jogadores aqui, dos personagens do Borderlands aqui, que tem uma fera que anda com ele. Acho que é o Frack. Frack? Acho que é muito semelhante a forma essa. Acho que ele vai pra cima. Eu não joguei, eu acho que é o Frack. Não lembro, galera. Mas, ó. Deem uma olhada bem no início do jogo aí que aparece. Tá? Eu não vou falar pra não falar bobagem. Nossa, você viu? Acho que foi ele, né? Porque eu não consegui nem atirar nela. Nem deu tempo. Pô, e o legal é que ele vai pra cima. Ele não tem medo não, hein? Quer ver? Ó, traz atenção. O que é isso? Não, não. Boa. Bom, gostei, camarada. Plataforma da maceta. A gente já passou por aqui, né, galera? Quem tá acompanhando o gameplay aí, 20, agora que é o app 20, que é esse aqui, já sabe que a gente passou por aqui. Espero que vocês estejam acompanhando também a série do Borderlands 3 aí, que tá perfeita. Tá maravilhosa mesmo. Tudo gravado em 4K pra vocês aí. Nós estamos jogando no Xbox One S, tá? Pra cá não tem nada. E vocês que têm dúvida, alguma coisa aí, pode perguntar aí no game aí, nos comentários. Entra lá na nossa página que a gente responde, tá bom? Quando temos chats aí ao vivo aí, igual tá tendo agora aí, pode perguntar que a gente tira as dúvidas, tá bom? Ó, nós vamos ter que ativar o elevador aqui. Legal. Pô, meu amigo, vai embora? Ah, não acredito, cara. Ó, tava perfeito, não tava precisando fazer quase nada. Ele tava fazendo tudo por mim aí. É, também entrando aqui numa outra área, ó. Já abriu ali o ponto de controle aqui, tá vendo? É, o ponto de controle aqui. Agora vamos fazer o seguinte. A gente ainda tem ali, encontre o fragmento da chave, né? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar esse fragmento aí. E vamos ver o que que rola aí, ó. Tem mais alguns baús aqui pra gente coletar. Ali acho que não tem nada, acho que nem dá pra entrar, dá? Não, não dá. Legal. Uma motosserra, tá aqui, linda, linda. Olha isso. Nossa, que bacana. Ó, baú, essas caixas aqui, a gente gastou muita munição, né? Olha só, três armários aqui na frente. Vamos dar uma olhada nessa máquina aqui, rapidão. Não vou pegar nada agora, não. Vamos ver o que a gente tem pela frente aqui, porque já tá ali, derrote o Archimedes, né? Eu não sei se é um chefão, o que que é. Vamos ver aqui. Olha, chefão, acho que não, porque ele é pequeniníssimo ali. Mas tá escrito, derrote Archimedes, fala o Archimedes ou consagrado. Galera, com certeza esse é o outro boss aqui dessa missão, tá? Vamos fazer o seguinte. Nosso robô tá em ordem. Vamos já atirar aqui pra ver qual é a dele, ó. Ele é roxinho ali, tá vendo? Pequenininho. Pô, ele mudou de lugar ali, eu tava atirando nele. Não sei pra onde ele foi ali, de repente ele sumiu. Ó, ele continua, acho que parado lá no centro. Ó, ele lá, ó. Roxinho, meio desajeitadão ali, ó. Ele fica pequeno, fica médio. Olha ele correndo. Cara, ele tá vindo pra cá. Não sei que poderes ele tem, se ele afeta muito a gente, mas vamos, ó. Eu me afastei um pouco aqui, vamos nos preparar. Olha ele aqui, ó. Opa, ele veio, correu. Vamos ver se ele volta ou não. Ele tá correndo lá, ó. Tá indo lá pra dentro. É isso aí, galera. Esse aí é o, ó, o maior. É o Archimedes, o consagrado. É, o dano dele é muito forte. Já deu pra me sentir ali, vocês viram? Já chamei aqui o robô, porque mano a mano, ele é bem forte. Ó. Ó. Quase que a gente já consegue dar um finish nele. Ó. Falta muito pouco. Opa, olha ele aqui, ó. Eu acho que vai ter que ser no mano a mano, porque o robô já tá quase acabando, ó. Vai ter que ser no mano a mano. Nossa, ele tá em cima da gente. Essa arma é muito boa no corpo a corpo, assim, ó. Galera, mais um que a gente mandou embora. Ele vai virar pedra. Mais um finish pra esse boss aí. Archimedes, o consagrado. Olha lá. Largou um monte de armas, como sempre. Largou um monte de coisa lá pra gente. E ali é o fragmento da chave ali, que tá ali. É isso aí. Vamos coletar o fragmento da chave. Legal. Agora, acabou de abrir ali pra gente ali, ó. Voltar pro santuário e entregar o fragmento lá pra Tannis. Ela que cuida dessa parte aí dos fragmentos aí, né. É isso aí. Galera, deixa aquele like maroto. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho aí. Se inscreve no canal, que tá muito bacana o canal. Recomendo. Passem lá pra dar uma olhada. Tá? Nós vamos fazer uma viagem rápida, então, aí. Lá pra nossa nave santuário aí. Pra gente dar um finish nessa missão e dar ela como cumprida, né. Ó, já pegando um mapa aqui rapidinho e vamos pra lá. Nós estamos aqui. Ó lá. Santuário ali. Essa é a nossa nave santuário. Pra quem não conhece, acompanha no canal, tá bom? Galera, queria mandar um salve aí pra galera aí, ó. Que tá no chat aí, ao vivo com a gente aí online, tá? A galera aí, os reis do Fortnite. Que tão todos aí a turma aí, tá bom? O dono aí do canal, o Ice. Tá? O meu filhote aí. E é isso aí. Vamos continuar aqui. A gente já vai chegar na nave santuário aqui. Esse é o app 20 já, pra quem tá acompanhando aí, o Borderlands 3, tá? A gente tá seguindo nessa saga aí. Acho que só o nosso canal tá fazendo essa saga inteira aí, PTBR Brasil, tá bom? Inteirinho pra vocês aí. Espero que vocês estejam gostando. Deixem seus likes aí. Deixem seus comentários aí, tá bom? Chegamos aqui na nave santuário, tá? Que é a nossa base. O Jacob já está ali dando... Falando com a gente ali e tal. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá já procurar a Tannis ali, a Tannis, pra gente entregar o fragmento. Essa nave aqui é imensa. Pra quem tá acompanhando aí, já viu. Já me perdi diversas vezes dentro dessa nave aqui, mas eu tô achando que tô ficando cada vez melhor aqui, conseguindo achar onde a galera fica, tá? Ela é muito grande e imensa. Não é pra cá, eu vou ter que voltar. Não é pra baixo. Então é isso aí. Galera, pra vocês que estão aí no chat online aí, meus agradecimentos aí pra vocês estarem com a gente acompanhando o canal sempre, tá bom? Nós vamos ter muita novidade aqui no canal aí. Já estamos aí... Acabamos de fazer três meses de canal. O canal fez três meses esses dias, tá bom? A gente vai comemorar junto com vocês aí, sempre. Tá? São os nossos inscritos aí. É o que a gente mais se dedica pra trazer um conteúdo bacana pra vocês. Ó, a Thames fica aqui, dentro dessa área aqui à direita. Vamos entregar aqui e ver o que que rola, beleza? Ó, a Lili tá ali. Missão cumprida, galera. Missão patifaria, a gente cumpriu, tudo certinho. Matamos mais um boss lá e já abriu outra missão pra gente, ó. Missão fria como uma tumba. Essa vai ser a missão no episódio 21 que a gente vai, junto com vocês, fazer essa missão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E a gente vai seguir no próximo episódio. Galera, meus agradecimentos. Fui!